Segundo jogo, fase de grupos, grupo E, São Paulo em ação! Tem São Paulo e Rentistas do Uruguai a partir de agora, o São Paulo tentando manter 100% de aproveitamento, tentando manter a primeira colocação no grupo, e encara o Rentistas Libertadores, Fox Sports é a nossa hashtag pra você participar, tá valendo! Sejam todos bem-vindos, vamos juntos! A bola viaja pra dentro da área, o desvio do Miranda! Olha o Miranda, olha o Miranda, voltando a ser titular numa noite de Libertadores, deu uma raspada de cabeça! Outra vez, Daniel Alves, bastante acionado nesses primeiros momentos, Benítez bate de primeira, se atira pra bola, Luciano! Ela foi embora pela linha de fundo, esse tá implorando pra voltar a marcar, goleiro Rossi, Luciano por ali, deu sobra, o Luciano pode fazer de pé esquerdo, o Rossi conseguiu se reabilitar! Tá meio assustadão o goleiro do Rentistas, o Luciano foi aos poucos chegando como quem não queria nada, cresceu na frente dele! Aí o lançamento, subiu o Miranda! Bateu o Duarte, pegou o Volpi! Ela fica oferecida ao Pérez! Recuperação do São Paulo, Benítez arrisca de longe! E a arbitragem do Nicolas Gambô, é, não te acionei tantas vezes, significa que o árbitro tá tendo um trabalho suave até aqui no Morumbi, Carlos Simon! Movimenta a bola de um lado pro outro, caiu o adversário, Benítez, do meio da rua! Por cima com perigo, diga aí do Afonso! Aí a jogada bem feita, Daniel Alves, Pabllo tem condição legal pra fazer o primeiro gol! Gol! Pabllo! É do São Paulo! Um gol de centroavante! Que Hernan Crespo certamente assinaria, assina! A comemoração de Pabllo! Autoriza o árbitro, a bola está rolando! Aí Daniel Alves, breca, ele contra a costa, movimenta o corpo de um lado pro outro, o Acosta já tem cartão amarelo! O Acosta já tem cartão amarelo, pelo menos a TV pagou um cartão amarelo pra ele no primeiro tempo, recebe o segundo amarelo, está expulso Acosta! Aí o toque de primeira do Luan, partiu Daniel Alves, conseguiu o cruzamento perigoso pra trás, Pabllo puxou! Travado! Ainda o São Paulo com o Benítez, está dentro da área, pode pintar o segundo, ele bate e colocado no capricho! Spalma Rossi! Sobra do Lisieiro, chegou batendo! Aí o Luan, ajeitando, Daniel Alves, bota na cabeça do Pabllo, ele caiu ali dentro da área! O zagueiro salta só no corpo do Pabllo pra deslocar quando ele está no ar! E isso aí é infração, isso aí é pênalti! Bate forte o Rodrigues, espalmou o Volpi, ela pega no susto no Peraça e vai embora! O gol estava aberto, o Volpi fez o que pôde, espalma pro meio da área, ela toca no Peraça! Deu recuperação pro tricolor! Aí Reinaldo, cruzamento perigoso, desvio! Inacreditável, não saiu o gol! Ele marcou a falta, a carga do goleiro, os dois se passaram da bola e há um contato, sim, faltoso, bem marcada a infração! Tá sozinho, Forras dominou, puxou pra dentro, ele bate pé direito, Igor Gomes por ali! Ainda sobra, tá marcado o pênalti! Tá marcado o pênalti, teve um toque de braço! O Igor Gomes estava armando ali a puxada, cartão amarelo pro Garcia, está marcado o pênalti! Vai pra bola, Reinaldo bateu de pé esquerdo! Gol! Reinaldo! É da vitória do São Paulo! Matou o jogo! Espantou a zebra! É o segundo gol do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! É a vitória do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo! Legenda por Sônia Ruberti